Oi galera do Bersalho 2B, Leandro de mim, aqui é a Prof. Fran. Hoje nós vamos trazer para vocês uma coisa bem legal, uma coisa bem emocionante, alegre, que a gente trouxe para vocês, uma surpresa bem gostosa. Vamos conferir? Traz aí para nós, Prof. Eliane. Oi crianças, vamos relembrar alguma musiquinha que a gente cantava muito aqui na nossa turminha do Bersalho? Que música será que é essa? Vou chamar então a Prof. Eliane para contar que música é essa. Então galerinha, já descobriram qual é a música de hoje? Olha aqui quantos animais tem aqui. Que animais será que são esses? São os animais lá do sítio do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um pato ia ia o Era coa, coa, coa pra cá Era coa, coa, coa pra lá Era coa, coa, coa pra todo lado Ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um porquinho Ia ia o Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó Era pó, pó, pó pra cá, era pó, pó, pó pra lá Era pó, pó, pó pra todo lado, ia, ia, ó Era pó, pó, pó pra cá, era pó, pó, pó pra lá Era pó, pó, pó pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma ovelhinha, ia, ia, ó E era bé, bé, bé pra cá, e era bé, bé, bé pra lá E era bé, bé, bé pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um gatinho, ia, ia, ó E era béu, 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 béu pra cá, e era béu, 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 béu pra lá E era béu, 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 béu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ó E era au, au, au pra cá, e era au, au, au pra lá E era au, au, au pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ó Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá Era au, au, au pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um pintinho, ia, ia, ó Era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um cavalo, ia, ia, ó Era rin, rin, rin pra cá, era rin, rin, rin pra lá Era rin, rin, rin pra todo lado, ia, ia, ó Ia, ia, ó Um beijo de todas as profs pro berçário 2B Rin, 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 rin